Pedem-nos para determinar menos 2 vezes f de menos 6 mais g de 1. E definiram, pelo menos graficamente, f de x e g de x aqui embaixo. Vamos ver como podemos calcular isto. Bom, para fazer isto, primeiro temos de descobrir quanto é f de menos 6. Então, o nosso objeto inserido na nossa função é menos 6. E vamos assumir que isto está ao longo do eixo horizontal. O nosso objeto é menos 6. E baseado na nossa definição de função, f de menos 6, f de menos 6 é 7. Então, esta coisa, deixem-me escrever isto, f de menos 6 é igual a 7. E quanto é g de 1? Bom, mais uma vez, aqui está o nosso eixo dos objetos. E depois a função diz que g de 1, que é mesmo ali, é menos 5. g de 1 é igual a menos 5. Então, esta afirmação simplifica-se. E vamos ter menos 2 vezes f de menos 6, que é 7, menos 2 vezes 7, mais g de 1, que é menos 5. Então, mais menos 5. O que simplifica para, vamos ver, menos 2 vezes 7 é igual a menos 14, mais menos 5, que é igual a menos 19. E acabamos. E acabamos.